Fiat Amazonas Mocha, mega ação de vendas de final de semana. Toda linha 2020 com preço de 2019. Então tá na hora de comprar um Mobi zero quilômetro. A partir de R$ 37,990 completo. Que mais? Temos Argo Drive 1.0 com multimídia a partir de R$ 46,990 com o seu usado na troca. E o Cronos bonitão, hein? O Cronos toda linha com bônus de até R$ 5 mil no veículo da troca. Vem com o seu carro usado na troca e Toro. Toda linha Toro com bônus de até R$ 10 mil no veículo da troca e IPVA 2020 total grátis. E tá bom demais, hein? E comprando qualquer modelo zero quilômetro, olha que presentão da Fiat Amazonas na Mocha. E não vai vazio. Ah, não? Não. Vai encher aqui de produtos? Isso aí. Ah, e assim. Endereço? Avenida Alcantara Machado, 2132. Telefone? 2799-6000. Vem comprar Fiat Zero, ganha presente. Vem pra cá. Super atendimento e o carro usado na troca. Isso aí, pode trazer aqui a avaliação.